Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, pessoal, é um alerta aqui rapidinho, um vídeo aqui informativo para vocês aí que recebem bastante mensagens no smartphone sobre você receber o crédito, você ter um novo crédito empréstimo disponível, né pessoal? E muitas das vezes, galera, isso aí, muita não, a maioria das vezes, pessoal, isso aí é fraude, ok? É spam para você pegar e clicar no link e acabar aí entrando numa fraude aí e acabar roubando os seus dados, ok? E recentemente eu recebi aqui uma mensagem no WhatsApp, quer dizer, WhatsApp não, pessoal, nas mensagens mesmo, normal, certo? Falando o que? Olha só, é Jorge disponível crédito empresarial para o seu CNPJ, certo? Apareceu aqui o CNPJ, tudo direitinho, fale direto com o gerente do banco Safra pelo WhatsApp. Olha só, pessoal, tem aqui o WhatsApp disponível para mim entrar em contato com eles. Eu fiz aqui uma busca rapidinho pela internet e eu encontrei, olha só, bastante pessoas que tinham recebido essa mensagem. Busquei aqui até no Twitch, pessoal, e vários comentários do pessoal falando sobre esse alerta aqui, né, que é um spam, né, uma mensagem de vírus, ok? Que você acabou recebendo aí, né, pessoas que querem roubar os seus dados, né? E, galera, isso aqui é muito perigoso, até pesquisei a respeito aí num vídeo do YouTube. Quer dizer, vi em alguns vídeos aqui no YouTube, né, um cara falando aí que ele recebeu essa mesma mensagem, ele entrou em contato no WhatsApp e lá, pessoal, era trote, ok? Quer dizer, era pessoas, né, querendo pegar os dados dele para quando for depois fazer alguma coisa aí no nome dessa pessoa, certo? Então, tomando muito cuidado aí com esses créditos que te oferecem, cartão de crédito, né, para essa mensagem, ah, novo limite liberado, clica aqui nesse link. É, empréstimo para você e tal, clica aqui nesse link, certo? Muitas das vezes você está pesquisando sobre esse assunto, é, tipo, você está pesquisando aí sobre o empréstimo, né? Aí, do nada, já aparece uma mensagem para você sobre isso, certo? Parece que é uma coisa mesmo, pessoal. Até a maioria das vezes te manda ali o seu nome ou um dado seu, certo? Mas toma muito cuidado aí com essas mensagens que você recebe no seu smartphone mesmo, que muitas delas podem ser fraude aí, né, pode ser expandivírus, aí você acaba caindo aí em um golpe, ok? Essa daqui que eu recebi, pessoal, é, receba algumas, né, eu nem mexo, nem quase todo mundo recebe aí essas mensagens, na maioria delas são golpes, certo? Você não deve clicar no link na hora que você vê ou você ignora essa mensagem, ou excluir aí do seu smartphone, certo, pessoal? É, tem outras, né, que a galera recebe pelo WhatsApp também bastante, né? Não clica nesses links, certo, pessoal? Que nessas páginas aí você pede para inserir os seus dados, fazer um cadastro, colocar seu número, essas coisas desse tipo. Não, é, entra nesses links e na hora que você receber um spam desse aqui, pessoal, né, uma mensagem dessa aqui de golpe, toma cuidado. No caso aqui é sobre o banco Safra. Ok? Pode ser que algumas pessoas, né, tenham recebido essa mesma mensagem e pode ser que esse vídeo, né, sirva aí para alertar algumas pessoas referente a isso, pessoal, porque você pode acabar caindo aí em um golpe, né, sobre esses bandidos aí, né, galera? Enfim, esse é o vídeo hoje, se você gostou, gostou aqui embaixo. Se você é novo, se inscreve aqui no canal, deixe seu gostei aí para acompanhar os próximos vídeos aqui no canal, porque pode ter um outro alerta bem interessante e você pode perder se não é inscrito. Beleza? Até mais no próximo vídeo aí. Falamos!